E aí, como é que você tá? Excelente, senhor. Tá tudo bem? Sim, senhor. Para um pouquinho de coisa, vamos caminhando aqui. Sim, senhor. Vou caminhando e conversando com você. Sim, senhor. Tá com pressa? Não, senhor. Como é que foi? O que você fez até agora? Eu fiz agora a pista de três cordas, estou indo para a pista Falsa Baiana. Agora você vai para a Falsa Baiana? Sim, senhor. O que é a Falsa Baiana? Ela é uma pista onde você vai de pé e vai se deslocando de forma lateral. A gente tem que transpor o rio e chegar em segurança sem cair. Do outro lado do obstáculo? Sim, senhor. E é o acampamento? Como é que tá o acampamento? O acampamento tá excelente, senhor. Hoje é o último dia, a gente teve muita instrução. Muita aprendizagem boa. Todo mundo da nossa bateria, bateria comando. Tá indo muito bem, muito dedicado. E a gente tá fazendo um ótimo acampamento. Que bom. Muito alojados. Tô vendo que você tá bem aí, fisicamente e psicologicamente também. Sim, senhor. O acampamento, ele às vezes suga alguns guerreiros mais, né? Sim, senhor. Provavelmente deve ter companheiros seus aí que tá mais sugado fisicamente. Sim, senhor. Às vezes outros, abalado mais psicologicamente. Sim, senhor. Você não teve problema nenhum, nem físico, nem psicológico. Não, senhor. Eu gosto da relação, senhor. Eu gosto do trabalho. Tirou de letra. Sim, senhor. E teve companheiros que já ficou abalado? Principalmente psicologicamente. Sim, senhor. Mas a gente tá sempre ajudando, sempre levantando a cabeça pro guerreiro trazer a vibração que a bateria comando mantém. Show de bola. Qual é o seu nome, combatente? Vieira, senhor. Vieira? Sim, senhor. Parabéns aí. Tá acabando o acampamento. Brasil, senhor. Mais um pouco aí. Deixa mais um pouquinho de sangue aí. Sim, senhor. E suor de lágrimas. Sim, senhor. Valeu. Brasil. Até mais.